Estamos aqui na atração Fiat, na cidade de Assis, para falar um pouco sobre esse dia D. Olha só, o Marcelo é aqui da atração Fiat e vai falar um pouco para a gente sobre esse trabalho e esse evento que a Fiat promove em todo o Brasil, inclusive aqui na atração neste próximo sábado, né Marcelo? Muito bom dia! Bom dia Matheus, é isso aí. A Fiat que é hora no próximo sábado, dia 7 de março, nós vamos estar realizando o dia D, dia D Fiat. Será o melhor dia para você sair do seu carro zero, tá? Toda a linha Fiat com várias promoções no decorrer do dia, entendeu? Temos também aí algumas ofertas na questão de seminovos, né? Que também vai ser um foco do nosso cliente, né? Mas o foco maior vai estar aqui dentro da loja, tá? Com carro zero e descontos promocionais durante o dia todo. Quem são os profissionais que vão estar atendendo aí o pessoal que vão vir para cá? Rapaz, nós temos uma linha aqui, ó, de frente bacana, tá? Tem o Pedro, tem o Sérgio, tem o Guilherme, Analu, Carlinhos, tem eu, né? Nós vamos estar aqui, tá? Tem o suporte do nosso gerente também, o Michael, né? Que vai estar junto com a gente aí no dia todo, trabalhando. E trabalhando em prol do nosso cliente, entendeu? Nós queremos que o cliente saia daqui satisfeito e de carro zero. Quais são os carros, então, que mais são procurados aqui na tração Fiat hoje? Hoje nós temos aqui, ó, o Argo, né? O Argo Trek, se você mostrar ali, ó. O Argo Trek é um carro que chama muita atenção, entendeu? O cliente vem e é um carro que vai chamar a atenção demais no salão. E temos a Toro também, né? Que é um outro carro, a Fiat Toro. É um espetáculo de venda. Então, são muito procurados e estarão aqui disponíveis para o pessoal estar olhando, até fazer um test drive, rola? Com certeza. Nós temos aí a linha já programada, né? Para fazer test drive. Temos a Toro, temos o Argo para fazer test drive, entendeu? Temos aí várias opções para os nossos clientes. Beleza. Então, sábado agora, ó. Depois de amanhã, dia 7 de março, aqui na tração Fiat. E o endereço? Avenida Dom Antônio, 2490, em Assis, aqui no final da Dom Antônio, aqui para frente da Unesp, né? Vem aqui, procura o Marcelo, procura os vendedores, estarão aqui para receber vocês. Quem sabe a oportunidade de você sair com o carro novo nesse dia de Fiat. Vem aqui! Vem aqui! Vem aí! Vem aqui! Vem aqui! Vem aqui!